Boa tarde pra você, sexta-feira chegou o final de semana e a marilhense Mariana Ribeiro Pereira, de 24 anos, vai receber o prêmio de melhor atleta de softball, o beisebol para as mulheres. Ela faz parte da seleção brasileira da modalidade. A premiação é do Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE. É no campo de softball que ela se sente em casa de verdade. E como não gosta de perder oportunidades, não demorou quase nada para se tornar o pesadelo dos adversários, dentro e fora do Brasil. Aos 24 anos, Mariana tem uma carreira brilhante no esporte. Já morou 4 anos nos Estados Unidos, é atleta da seleção brasileira de softball e além de jogadora, treina várias equipes no Nikkei Clube de Marília, onde conheceu o esporte. Daí, para ser reconhecida como a melhor jogadora do país na modalidade, foi só uma questão de tempo. Eu concorri ao prêmio paulista já, né, no mês passado e eu ganhei. E aí eles indicam mais três jogadoras para esse prêmio Brasil Olímpico, né. E eu estava concorrendo com outras duas jogadoras que eu jogo junto na seleção brasileira, que são também super, super ótimas atletas, obviamente. O prêmio Brasil Olímpico 2021 é realizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E a Mariana acredita que a atuação dela em 2019, quando conquistou pela primeira vez uma vaga no Mundial, junto com a seleção brasileira, foi o que mais pesou a favor dela. Afinal, por causa da pandemia, as principais competições do calendário foram adiadas ou canceladas. Só teve um campeonato no ano de 2020, ainda que a gente conseguiu jogar. E a gente estava classificada para o, a gente ainda está, né, classificada para o Mundial, que seria em 2021. E esse ano também teria um Pan-Americano, que acabaram os dois sendo adiados. Para quem começou a treinar como uma brincadeira aos cinco anos, Mariana agora é exemplo e serve de inspiração para as novas gerações do esporte. A entrega do prêmio mais importante da carreira dela até agora será no dia 7 de dezembro, em Aracaju. Mas antes, ela ainda vai disputar mais um campeonato brasileiro. É o primeiro e único campeonato desse ano, né, da minha categoria, da categoria adulto. Vai ser lá em Arujá, São Paulo. Aí ocorre nos dias 5 e 6, né, de 5 e 6 de dezembro. E aí dá para, de repente, receber esse prêmio de melhor jogadora do Brasil com mais um título nacional, é isso? Tomara! Nossa, é o que a gente espera.